Os liberais brasileiros, eu sempre digo, são liberais de fancaria, ao menos aqueles que têm algum poder político e que participam da cena política brasileira, por exemplo, durante a ditadura varguista. Os liberais apoiaram, apoiaram. Se você vai pegar os textos dos anos 30, todos os liberais apoiando a ditadura, que tinha medidas ultra-autoritárias, algumas delas simpatizavam até com o neofascismo. Não significa que o Estado Novo foi um regime neofascista. Teve características que do autoritarismo brasileiro, na verdade, e do castilismo. Mas aí é uma outra história que um dia podemos entrar nessa discussão. Mas os liberais apoiaram a ditadura varguista. Poxa vida, como é possível ser liberal e apoiar a ditadura varguista? O regime militar também contou com o apoio de muitos liberais, inclusive aqueles liberais econômicos, Eugênio Goudin, por exemplo. Eu vou, inclusive, ler uma hora dessas para vocês aqui, algumas crônicas deles publicadas em livro, apoiando a supressão das eleições, o controle do regime militar e da política. Portanto, como é possível ser liberal apoiando o regime que suprimia as liberdades? O regime que tinha como referência constitucional a Emenda Constitucional nº 1 de 69, que tinha modificado bastante a Constituição de 67, que já era muito ruim, e a Emenda Constitucional nº 69, e que, inclusive, incluía o ato constitucional nº 5, que é o ato mais autoritário da história brasileira, que dava todos os poderes ao presidente da república, que podia fazer tudo. Inclusive, até, entre outras tantas coisas, caçar ministros do Supremo, governadores, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, ter intervenção em relação aos bens dos seus adversários políticos. É um negócio tenebroso. Leio a I-5 para ver as exposições, são pouco mais que uma dúzia, para ver o que significa aquele, em termos de autoritarismo, apoiado pelos liberais. Então, a grande questão no Brasil é que eu estou aguardando que os liberais sejam liberais no campo econômico, no campo político, no campo social, seguindo o que acontece no mundo hoje do século XXI, entender o que é ser liberal no século XXI. Porque, na história brasileira do século XX, os liberais apoiaram, foram coniventes com regimes ditatoriais. E aí não dá para ser liberal e apoiar a ditadura.